Estudei arquitetura e arquitetura naval e hoje eu sou navegadora e escritura. A França me apresentou novos modelos e novos exemplos de como seguir o caminho da navegação como profissão, para muito mais do que uma paixão ou um passatempo. A França é uma peça muito importante da construção da minha identidade. Quando a gente começa, a gente se sente absolutamente anônima, insignificante, impotente. Eu falava muito pouco a língua. O fato de ter contato com outros estudantes da rede Alumni faz com que a gente se sinta acolhido, faz com que a gente se sinta menos perdido. Isso dá confiança, coragem e força. A França me deixou mais ambiciosa. Estou muito feliz de poder partir daqui para qualquer lugar do mundo. Se você é estudante, está na dúvida entre vir para a França ou não, eu posso te garantir que nada será perdido. É algo muito valioso que vai com certeza mudar a visão que você tem do planeta, a visão dos seus projetos e a visão que você pode ter de si mesmo. Até a próxima. E aí E aí